Hoje a nossa equipe de reportagem veio atrás de um assunto muito importante para a família Sapézalense. É o programa Criança Feliz. Por isso nós iremos conversar com a secretária de assistência social, a Cristiane, para passar para a gente o porquê desse programa. Acompanhe. Bom, Pavão, eu sou a coordenadora do programa Criança Feliz, estou à frente desse programa, é um desafio para mim, até porque é novo, mas nós vamos fazer um bom trabalho, nós vamos estar acompanhando essas famílias mais de perto, até porque quanto mais a gente esteja com eles, esteja presente, porque a ação principal do programa são as visitas domiciliares. Nós estamos com três visitadoras agora, todas elas foram capacitadas para estar acompanhando essas famílias. E o fortalecimento de vínculos afetivos. Bom, você tem uma equipe que vai estar presente junto com você, fazendo acompanhamento. Sim, nós vamos estar presente na família, nas casas das pessoas, vai ter um cronograma para estarmos seguindo. Sim, como o programa é um programa de caráter intersetorial, ou seja, envolve várias políticas públicas, nós não vamos estar trabalhando somente o social, nós vamos ter um olhar mais amplo nessa família, né? Como nós vamos ter um olhar amplo, nós vamos estar olhando tanto a parte da educação, quanto saúde, nós vamos estar presente para ver os anseios dessa família, podendo estar orientando, nós iremos estar orientando e ajudando essas famílias que necessitam do atendimento do programa Criança Feliz. Nós, desde agosto desse ano, o município de Sapezal, através da assistência social, fez adesão a um programa do governo federal chamado Criança Feliz. E esse programa, a adesão dele foi feita no final de agosto, e estamos esperando publicação no Diário Oficial da União para que saia a contemplação de Sapezal, e em breve isso já sairá. E aí nós trabalharemos, o município de Sapezal, nós fomos contemplados com o atendimento de 100 famílias, 100 mulheres que estão ou gestantes, ou que têm filhos de 0 a 3 anos de idade, que é a demanda de atendimento desse programa. E uma coisa bacana, Pavão, que o objetivo primário, principal desse programa, é acompanhar o desenvolvimento integral dessa criança até os 3 anos de idade. Porque a gente sabe que a criança que é acompanhada em todos os aspectos, nessa primeira infância, a gente consegue prevenir muitos problemas lá da frente. Problemas até mesmo de alfabetização escolar, lá nos 6, 7 anos de idade. Então, o objetivo, ele é fortalecer os vínculos familiares dessa gestante e dessa mãe, que tem criança até 3 anos de idade, fortalecendo esses vínculos e prevenindo a existência de problemas futuros. Cris, como é que vai funcionar? Haverá uma inscrição? Como é que vai funcionar no papel? Esse programa, ele... Essas famílias que participarão desse programa, elas, obrigatoriamente, porque é uma exigência do governo federal, é uma exigência do próprio programa, que essas famílias sejam famílias beneficiárias do Bolsa Família. Então, através do cadastro único, a Secretaria de Assistência estará vendo, dentro das particularidades e das necessidades dessa família, estará selecionando 100 famílias, 100 mães ou 100 gestantes, para poder participar. E como é que essas pessoas vão participar? Recebendo em casa a visita de uma técnica. Então, nós temos uma equipe que já está treinada, já foi treinada, já foi qualificada, para poder fazer essas visitas. Então, o atendimento, ele é em loco, ele é em casa, visita domiciliar. Essas técnicas, elas estarão indo lá para conversar com essa gestante, conversar com essa mãe, conversar com a família, e verificar como é que está o desenvolvimento dessa criança. E um outro objetivo também é a integração das políticas setoriais, integração da educação, da saúde e dos vínculos aqui através da assistência. E aí, trabalhando dessa forma, nós estamos trabalhando com o quê? Com a matéria-prima da sociedade, digamos assim, que é a família, que é o fortalecimento da família. Então, assim, essa é uma iniciativa da primeira-dama federal, do governo federal, que tem se empenhado, que tem trabalhado muito nessa questão do fortalecimento dos vínculos. E esse programa ganhou uma força muito grande desses últimos tempos para agora. Cris, a duração desse programa, como é que acontece? Muitas pessoas, mas quanto tempo vai custar, ou melhor, demorar para terminar, para começar? Como é que vai funcionar? Esse programa, ele é contínuo, ele é permanente. Uma vez que Sapezal fez a adesão do programa, agora o que cabe, no futuro, talvez é fazer uma extensão de vagas. Como eu disse, o governo disponibilizou para nós 100 vagas, 100 famílias que serão beneficiadas. E uma coisa interessante também é que o governo federal estará repassando para o município valores, um recurso específico para se trabalhar com esse programa. E nós, Sapezal, nós, como eu estava dizendo, nós já temos uma equipe que ela já foi treinada, qualificada. E também já montamos uma estrutura específica para o trabalho interno dessas visitadoras, dessa equipe, para que elas possam desenvolver o trabalho com qualidade e, assim, com maior engajamento e seriedade. Só para as pessoas entenderem e ficar bem claro a respeito disso, que não haverá aí um custo, um dinheiro para ser repassado. Isso não pode acontecer, não é? Não, de forma nenhuma. A família, ela não vai receber nenhum valor. Como o Bolsa Família, por exemplo, que ela tem o cartão dela, vai lá no banco e saca o dinheirinho do Bolsa Família. Não, não é assim que funciona o programa Criança Feliz. Esse valor, ele vem na conta da prefeitura para que seja administrado, gerenciado no desenvolvimento desse programa, que é aquisição de computadores, aquisição de equipamentos, e uma série de coisas. Pavão, e é importante também a gente deixar claro e ressaltar aqui que a adesão desse programa não foi feita agora. A adesão do programa foi feita no final de agosto. E nós tivemos uma parceria muito grande com o juiz da cidade, doutor Daniel, e também o nosso prefeito nos apoiou muito na adesão desse programa, mas nós estávamos agora recentemente, como todos sabem, nesse período político. E diante dessa questão, desse período político, nós não poderíamos estar informando isso para a comunidade, divulgando esse programa. Então, nós tivemos um apoio muito grande do prefeito na adesão desse programa, porque não é obrigatório os municípios aderirem aos programas do governo federal. Os municípios, eles aderem aos programas que eles acreditam que é válido para o seu município. E nós tivemos o apoio. Quando eu comentei com o prefeito a respeito desse programa, de imediato, a adesão foi autorizada. Então, nós ainda não começamos a prática do programa, exatamente porque ainda não saiu no Diário Oficial da União. E nós estamos esperando sair esse Diário Oficial para que a gente comece a prática mesmo. Embora o antes do programa, do funcionamento, já está tudo ok. Graças a Deus.